Assunto sério! Mestre Cássimo Adriano, na verdade o vosso bondoso Estamos aqui a preparar um vídeo Mostrar ao irmão aí Na graça do Senhor Irmão do Cássimo É Tiago, é Tiago É Tiago de Cássimo, é Tiago de Cássimo É Tiago de Cássimo Estamos com toda a taxista Mais um homem de Lampula, Dova Mestre Cássimo Estamos entre familiares Estamos a correr Vamos ao nosso respeito Aqui nós estamos Eu amo você Hoje eu vou falar com você Mas aqui estamos Na Xilangia Mas eu não vou falar com a Xilangia Que eu não vou falar com a Xilangia Eu não vou falar com a Xilangia Não vou falar com a Xilangia Eu não vou falar com a Xilangia Eu não vou falar com a Xilangia É verdade É verdade